Mr. Magu Oh, sim, sim, eu lhe digo Magu na TV Versão brasileira AIC, São Paulo Oh, Aldo, não consigo entender Por que você gosta de ver esses horríveis programas de calouro Oh, escutem só isso Você chama isso cantar? Oh, que horror Sim, sim, eu lhe digo Não existe mais talento hoje em dia Oh, Aldo, você precisa cortar o cabelo Olá, Matiu Eu não quero saber demais comigo Oh, ora, quando eu cantava com os alegres menestrais Oh, sim, sim, sim Espere um pouco, vou lhe mostrar como eu fazia Oh, cuidado, Tim A escada, cuidado A escada, Will A escada, ia procurar o cabelo A escada, ia procurar o cabelo Amor todos os examinamento Zumal Na Deixado, seu senhor Oh, por São Jorge, você não sabe o que eu vou fazer? Vou me inscrever nesse programa de calouros. Eu vou mostrar pra essa gente o que é.